Música Nesta quinta-feira os parlamentares analisaram a proposta apresentada pelo deputado Brazão que cria nas escolas da rede pública e nos projetos sociais esportivos do estado o programa estadual de segurança aquática O objetivo da proposta é criar nesses espaços por meio de atividades, treinamentos instruídos e a realização de palestras, uma grande campanha de conscientização sobre os perigos e cuidados que devem ser tomados em ambientes aquáticos, como piscinas, rios, praias, entre outros O texto recebeu duas emendas e retorna às comissões O governo do estado pode passar a publicar no portal da transparência do poder executivo a lista de medicamentos disponíveis para o abastecimento da rede pública de saúde O projeto da deputada Tiaju diz ainda que em caso de falta de algum medicamento o governo deve divulgar a data prevista em que estará disponível A proposta aprovada em segunda discussão segue para análise do governador Locadoras de veículos situadas no Rio de Janeiro podem ser obrigadas a disponibilizarem automóveis adaptados para clientes com deficiência física A proposta do deputado Rosenberg Reis determina que ao menos 1% da frota das locadoras sejam de veículos com adaptações referentes às funções de embreagem, aceleração e frenagem dos veículos As locadoras terão até dois anos para se adaptarem às novas normas e quem descumprir a lei poderá ser multado A proposta foi aprovada em primeira discussão Supermercados e outros estabelecimentos similares devem passar a sinalizar de forma clara e destacada os produtos que estiverem em promoção devido à proximidade da data de validade ou por causa de avarias nas embalagens O aviso poderá ser feito por cartazes, placas ou qualquer outro meio que indique a condição da mercadoria A proposta assinada pela deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário O que a gente está pedindo aqui é que haja um alerta para o consumidor que muitas vezes vai se encantar com a redução do preço mas não vai observar a data da validade portanto não vai ter o cuidado de usar aquele produto no momento certo Então acho que já é um entendimento geral em alguns mercados fora do estado do Rio de Janeiro no Brasil alguns mercados que trabalham mais com produtos naturais produtos orgânicos tem essa especial atenção e o que a gente está pedindo é apenas que se houver redução de preço, uma promoção, mas que o produto esteja muito próximo da validade que isso seja alertado ao consumidor Já a deputada Mônica Francisco apresentou o projeto para declarar como de especial interesse do estado do Rio às emergências climáticas e o combate ao racismo ambiental A parlamentar quer criar no estado uma governança climática para promover nas escolas e universidades estaduais atividades com enfoque nas questões ambientais, de direitos humanos e o fortalecimento da justiça climática O texto recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões O texto recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões Obrigado.